Adoro falar da vida Só ficou amor por ti, ficou por dentro do que sou Ficou e já não tem saída Só ficou amor por ti, ficou em tudo que te dou Amar-te é dar tempero à vida Só ficou amor por ti, ficou por dentro do que sou Ficou e já não tem saída Só ficou amor por ti, ficou em tudo que te dou Amar-te é dar tempero à vida Adoro falar da vida nas canções e até dizer a mágoa em tom de festa Adoro cantar a vida, as emoções, cantar tudo é o tudo que me resta Dizer que essa festa é o que me resta, mulher Só ficou amor por ti, ficou por dentro do que sou Ficou e já não tem saída Só ficou amor por ti, ficou em tudo que te dou Amar-te é dar tempero à vida Só ficou amor por ti, ficou por dentro do que sou Ficou e já não tem saída Só ficou amor por ti, ficou em tudo que te dou Amar-te é dar tempero à vida Adoro falar da vida Adoro falar da vida nas canções Cada louco traz consigo uma mania Adoro cantar a vida, as emoções Mesmo quando a vida fica tão vazia Adoro cantar-te, adoro chamar-te mulher Só ficou amor por ti, ficou em tudo que te dou Amar-te é dar tempero à vida Só ficou amor por ti, ficou em tudo que te dou Ficou e já não tem saída Só ficou amor por ti, ficou em tudo que te dou Amar-te é dar tempero à vida 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL